Legal, né, pessoal? Legal! Mostrando o lindo pôr do sol. Meu amigo Jessy Valdo Santo, curtindo as minhas publicações. Alô, Eduardo de Dina, né? De Dona Dina, aquele abraço. O Porto do Sol. Aqui é Rafael Raio, meu patrão. Vocês que estão em Osasco, Guarulhos, Sorocaba, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina. Curtindo as minhas publicações. Legal, né? Mostrando esse lindo pôr do sol. Aqui é chique-chique, viu? Aqui é o sertão nosso destino. A nossa Bahia, a nossa cidade. Espero que vocês gostem, né, das nossas publicações, né? Aqui mostrando o Rio São Francisco, o Porto das Pedras pra vocês. Legal, né? Legal, né, pessoal? Legal, né, pessoal? Rio São Francisco, o Rio São Francisco, o Rio São Francisco. Espero que vocês gostem, né, das nossas publicações aqui na cidade de Chique-Chique. Aqui mostrando o lindo pôr do sol. Legal, né? Muito legal, né? Legal, né? Legal, né? Legal, né? Obrigado pessoal Por curtir minhas publicações Mandar um alô pra Galego de Branca Vocês aí do Gaxininha Alô Negasanto, aquele abraço Alô Francisco Bezerra Aqui é Rafael Raio